Salve, salve galera! Eduardo Juliato aqui, já vou direto ao ponto. Hoje eu vou te ensinar a criar algumas melodias, algumas maneiras de criar melodia. Por quê? Hoje, 17 de janeiro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas hoje é dia do meu aniversário e eu estou gravando esse vídeo aqui porque hoje também começa o desafio TP14. São 14 dias onde eu acompanho as pessoas, os produtores, em 14 passos para terminarem a sua primeira track do ano. Se você quiser fazer parte desse desafio, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E no começo desse desafio, eu ensino a começar a track pela melodia e pela harmonia. Isso foi uma mudança que teve na minha vida de produtor não muito tempo atrás. Eu começava sempre as minhas músicas pelo kick e pelo baixo. E hoje, depois de 12 anos produzindo, eu tenho começado pela harmonia. E às vezes, eu quebro o meu próprio padrão e começo pelo kick e base e bateria. E sabe o que acontece? Vou te contar uma coisa. Em dezembro, eu fiz três músicas. Foi o meu recorde de produção, de produtividade. Fiz três músicas porque eu ia tocar num grande evento na virada do ano e eu queria tocar música nova. Uma música eu comecei pela harmonia. Inclusive, tem tutorial aqui mostrando como eu criei aquela harmonia. e as outras duas eu comecei pelo kick e base. As outras duas, eu acabei terminando as músicas, mas não ficaram tão boas. Não gostei tanto e não toquei e não vou tocar e não vou mostrar pra ninguém. Porque eu simplesmente não gostei do resultado. Porque a música fica meio torta, fica meio incoerente. É claro, é uma coisa de cada um. Você pode começar do jeito que você quiser. Eu não tô nem aí. Você começa a sua música pelo elemento que você quiser. Mas eu recomendo, eu sugiro que você alguma vez na vida experimente começar suas músicas pela harmonia e pela melodia. Depois que eu ouvi alguns artistas que são grandes, que produziram já vários hits, caras como Vegas, por exemplo, falando que começam a música pela harmonia e pela melodia, eu falei, deixa eu dar um ouvido pra esses caras. Esses caras sabem o que eles estão falando. E aí eu comecei a adotar essa prática. E, cara, o resultado é muito melhor. Na minha experiência, pelo menos, o resultado é muito melhor quando a gente começa a música pela harmonia. Aqui eu já tenho um loop começado aqui já. E esse loop já tem uma certa harmoniazinha. Que são alguns acordes aqui. Nada muito espetacular. Uns acordezinhos aí. E agora eu vou te ensinar algumas maneiras de criar melodias. Então, a gente está trabalhando aqui em sol menor nessa música. Olha só uma maneira bem massa de criar melodia, se você não sabe. Olha, a melodia é composta não somente das variações de notas que a gente tem, mas também do ritmo, tá? Então, não é só a variação de nota, mas também o ritmo dessas notas. E os espaços, os silêncios também compõem essa melodia. Então, uma maneira de a gente criar a melodia, eu posso pegar aqui, por exemplo, um Serum. Não sei por que eu não estou ouvindo aqui. Ah, porque está no solo. E eu posso colocar a minha track para rolar. Posso criar um ritmo assim e depois mudar as notas. Mas uma maneira mais legal de fazer isso, é eu pegar um loop, PML, qualquer loop de bateria que você tem aí, e você vai pegar esse loopão e colocar no canal do Serum, do seu MIDI, do seu VST que você quiser aí. E aí você vai colocar ele aqui e escolhe aqui, ó, drums. E aqui a gente já vai ter um ritmo, então, para a nossa melodia. Mas é claro que isso aqui não está no tom da minha música. Então, eu vou colocar no tom. Está em Sol. E vamos subir uma oitava. Talvez aqui. Eu vou colocar em Ré aqui, que é a quinta. Pode ser que fique bom também. E aí a gente dá uma arrumadinha aqui. Vamos ver o que acontece. Tira essa. Dividir a grade aqui 1 para 16. Aqui a gente faz meio... Aqui é o quê? Faixo que está bom. E já temos um ritmo aí. Aqui a gente copia. Então, aqui eu nem sei que tom que é esse, mas ficou bom. É um Ré sustenido. Eu acho que é o intervalo de sexta. Não tenho certeza, mas foda-se. Não tem problema. Pode até ficar bom. Não ficou legal já? Um ritmozinho já, mais ou menos. Aqui a gente pode mudar. Eu poderia fazer isso com... Pegar um outro loop aqui. Uma outra... Um outro ritmo. Vamos ver o que que dá. Tira esse. Tira esse. Tira esse. Vamos ver o que que dá. Vamos jogar uma oitava para cima. Vamos lá. Vamos jogar uma oitava para cima. Tem uma oitava para cima. Eu acho que ficou legal. Pode ser uma bassline. Isso aqui também. A gente vai dando uma arrumada. Vamos lá. Bom, é claro que existem outras maneiras de criar melodia, né? Você pode, se você tem um teclado mídia aí, você pode improvisar um pouquinho. Então, a nota fundamental, intervalo de quinta, sexta, quarta, quinta e sexta, geralmente são intervalos que ficam bem legais, assim. Você não precisa de muito mais do que isso para criar uma melodia. Música Opa! Então, você pode improvisar aí, ou você pode... Ah, não tenho teclado, não sei tocar, eu também não sei. Tá tudo bem. Você pode pegar e pintar uma escala aqui, se você usa o Ableton 11 já tem pronta essa bagaça. Mas aqui, para pintar uma escala menor, a gente pinta todas as teclas brancas a partir do lá, faz algumas oitavas e joga para o tom que você quiser. Aqui eu já fiz isso, já joguei para o Sol, e aí eu aperto o Fold aqui, ó. Simplesmente pinta as teclas brancas, arrasta a partir do lá, depois arrasta para o tom que você quer. Eu já tenho aqui a escala de Sol. Então, geralmente, a gente vai... São tons que você tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitava já é o mesmo tom. Então, geralmente, vai ficar muito bom 3, 4, 5 e 6. 1, 3, 4, 5 e 6. Geralmente são os que ficam melhores. Dá para usar 2, dá para usar 7 também, não tem problema. Mas o mais fácil é 1, 4, 5, 1, 4, 1, 5, 6, 1, 6, 5, 1, 3, 4, 5. Mais ou menos assim. Então, a gente pode começar pela nota fundamental. Não precisa começar já pela nota fundamental. Estou com outro timbre aqui. Não precisa começar no começo da frase, não precisa começar pela fundamental. Mas é que eu vou começar para ficar mais fácil. Mas a gente pode começar uma melodia de uma maneira bem simples, com uma, duas, três notinhas, e aí a gente vai evoluindo isso. Então, vamos tirar do solo aqui. Então, por exemplo, vou começar aqui no sol, vou passar para o ré sustenido, que é a sexta, e vamos descer para o ré, que é a quinta. Já está legal, né? Aí aqui a gente pode repetir. Então, eu posso fazer melodias assim. A, B, A, C, A, B, A, B. Por exemplo. Aqui eu faço uma pequena variação. Aqui eu poderia variar um pouquinho isso aqui também. Aí a gente pode fazer ainda... Eu posso copiar tudo isso aqui e ficar repetindo só assim, de uma maneira mais simples. Ou, aqui eu posso fazer uma outra variação e uma outra variação. Aqui eu poderia subir um pouco para criar um pouco mais de tensão. A gente sobe os tons, cria... Subindo aqui, os tons cria mais tensão. Subindo aqui, os tons cria mais de tensão. E aí você vai sentindo. O que é que eu acho que falta nessa terceira aqui? Tá bom. Então, aqui a gente deu uma subidinha, né? No desenho, no contorno dela, ó. Deu uma subidinha. Aqui deu mais uma subidinha. Isso cria uma tensãozinha no final da frase. Então, é sempre importante você terminar a sua melodia em um tom que fique legal, que chame o começo aqui de novo. Isso aqui vai ser repetir, né? É tudo torto, mas tudo bem. É bem simples, né? Bem bobinha. Poderia ser um pouco mais complexa. Poderia começar de um outro tom, que não fosse a fundamental. Posso começar aqui da sexta. Fazer uma coisa mais... Fazer uma coisa mais... E não começar... Do começo, poderia ser assim. Fazer uma coisa mais... Se inscreva no canal. 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 A, B, A, C. Uma técnica extremamente utilizada em muitas melodias. De muitos hits. Muitos filmes. Muitas coisas. E é claro que a gente pode ir desenvolvendo essa melodia agora. Você pode ir colocando umas bijuterias nela. Você vai dando uma emperequetada na bichinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, foi assim. Que eu criei essa outra aqui Exatamente Vou deletar esse canal Exatamente desse jeito Eu criei essa outra aqui E aí E aí E aí Temos aí Vamos junto Vamos pra cima E é nós, rapaziada E aí